Excelente ator, diz Miquel, certamente marcou muitas séries e palcos portugueses. Se alguma vez tentaste perseguir uma aventura em Hollywood, temos vários casos de sucesso e acho que o perfil de latino, experiente e maduro, daria um excelente vilão, como é o caso do Pepe Rapazotto, ou mesmo o Joaquim de Almeida e o Joaquim de Almeida. Olha, eu tenho uma história que nunca contei. Eu fiz um filme... Ok, a história... Pede, deixa-me anuncio, quer isto que me poupa em circunstância. A história nunca contada. Da Heitor Lourenço. Bora lá. O que é que aconteceu? O que é que não aconteceu? O meu primeiro filme no cinema em que eu fui o protagonista sobre o mito de Dona Inês. O mito, a história de Dona Inês e o do Dom Pedro, era o Dom Pedro, e o filme foi estreado no Festroia. Eu não sei se indiz isto, acho que não. Era um festival de cinema... Como é que chamava o filme? Chamava-se... Heitor... Não. Inês de Portugal. Inês de Portugal. Inês de Portugal. Será que o vemos aqui? Claro que sim, está no YouTube completo. Pronto, eu não deveria dizer isto. Está aqui o trailer. Olha, está aqui o trailer. Olha, estou aqui. Estou novinho, estou novinho. Olha, a meninês. Lindo, lindo, lindo. Mas não está... O filme está completo. Aqui é só o trailer, mas só o trailer. Então, este filme. Fizeste este filme? Eu fiz este filme. Aquilo foi estreado num festival. Olha, eu ali, grandes cavalgantes. Que bem, que bem, que bem, Cavalgas, Heitor. Epá, até não. Que bem. Onde é que apareces a cavalgar? Na GNR, especialmente para este filme. Eu não sabia, nem nunca me tinha metido no cavalo. Nunca montaste no cavalo. Olha, para isto, isto é uma grande expressão. Mas é, olha que sim. Espetáculo. E então, exterior, no Festroia, um festival que tinha vários filmes internacionales. O meu pai, o Rui de Carvalho. Olha, uma grande cena sexual entre a minha dona Ineãs. Estás a perceber? Onde eu lhe tirava a virgindade. Também isto não é nada importante. Olha, isto é antes de eu tirar-lhes o coração e acabar com os meus meninos. Epá, tenho saudades. Já não vejo isto há muitos anos. Mas isto é muito bom. A respeito, o Itá. Tem, a fotografia é muito boa. Boa fotografia. Parece-me bom rigor histórico. Eu acredito que isto tenha passado. Sim, sim. Foi escrito pelo João Aguiar. Atenção, que é um escritor de excelência. Ah, mas podia ser bem escrito, mas mal concretizado. E, pelos vistos, está muito bem feito. Então, fizeste o filme. E foi testreado no Festroia, onde estavam muitas pessoas. E aquilo era bastante assistido e com filmes internacionais. E vem, no final, aquelas coisas completamente de filme que tu vês nos filmes. Vêm dois homens ter comigo. E diz um, diz assim, olha, boa tarde. Em português? Em português? Não, em inglês. Em inglês. Agora, também, não posso... Não, não, não. Só para saber de que nacionalidade. Eram estrangeiros. Eram estrangeiros, americanos. Americanos. E diz assim, olha, boa noite. Eu sou o produtor deste senhor. É um realizador que está com um filme aqui também no festival. E nós gostámos imenso da sua performance. E o realizador, ele antes a falar, e o realizador assim, cá lá, dá o olhar. Ele tem nem pago para falar. Exatamente. Ele gostava muito. Ficou muito aqui. Gostava de ver mais coisas suas. E porque está muito interessado em trabalhar consigo. Pai, eu achei aquilo. E depois deu-me o cartão. O realizador, entretanto, falou comigo. Yes, yes. I would like... Tem alguma coisa em palco? E não sei o quê. Deu-me o cartão. Ainda hoje me lembro. Tem a imagem. Era Scorpio Productions. E foi na altura que estava a começar aquelas cenas a acontecer, o grande boom do cinema americano, fora das grandes produtoras, a Universal, a Warner Brothers, aquelas produtoras mais independentes. Foi o ano que deu aquele boom. Pai, tu acreditas que eu quase vou dar um bocadinho da Dona Amália, não é? Então. Simples. Mas eu achei aquilo tão de filme. E fiquei tão nervoso com aquilo. Não acreditaste naquilo. Além de não acreditar, eu fiz pior. Eu estava com uma peça em cena e fiquei tão envergonhado de ter um realizador americano a ver o meu trabalho que disse, não, não, eu agora não estou a trabalhar, eu agora não estou a trabalhar, eu não sei o quê. E foi aí que ele me deu o cartão, precisamente, e disse assim, então, olha, quando quiser, contacto os nossos estudos. E eu guardei o cartão, ainda o devo ter para lá. Nunca entraste em contacto. Nunca. Nunca. E tenho a certeza, não é a certeza, mas fiquei sempre na dúvida. Eu não sou nada assim, isto era eu aos 20 e tal anos, porque eu não sou nada assim. Isto foi em 95, acho eu, 95, já não me lembro. Mas sim, foi há muitos anos. Eu não sou nada assim. Já na altura nem era. Mas deu-me ali um ataque, lá está, lusitano. Pensar pequenino, não é? Pequenino, pequenês. Sim, sim. Daquela coisa... Não sou merecedor. Não sou merecedor e o meu... E atenção, também há outra coisa. Não, é mentira isto que eu estou a dizer. Era a minha estreia no cinema português como protagonista. Eu pensava, ingenuamente, que eu tenho um papel de protagonista, eu vou ter Portugal a meus pés. Estás a perceber aquela coisa inocente, ignorância mesmo à série, que tu sabes melhor do que eu. É o deslumbramento, é o deslumbramento inicial. É o deslumbramento. Eu tinha um quê, estava com um quê deslumbrado. E é uma coisa que foi uma cegueira e uma febre momentânea. Mas eu fiquei, até hoje, que passaram-se muitos anos, eu fiquei sempre na dúvida, e se? E se, de facto, como diz aqui este... Como é que ele se chama? O nosso patrono que se chama Miquel Antunes. Miquel, como diz o Miquel, e se, de facto, tivesse estado certo. E depois eu acho que, sinceramente, acho que passou... Entretanto, vi um bocadinho a realidade... Sabes que eu ainda fiz dois espetáculos em Nova Iorque, depois nesse curso. Depois do curso, tu tinhas a oportunidade, se quisesse, de... Porque ele era muito bem relacionado... Integrar uma companhia... Não, não, a fazer um espetáculo de... Não era bem final de curso, era já depois. Era uma coisa mesmo mais profissional. Um espetáculo de stand-up, que era o teu espetáculo que tu preparavas no curso. E apresentavas em pouco. Onde, 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 no Gotham Comedy Institute, não sei se tu... Não, no Gotham Comedy Club, que não sei se tu sabes, mas eu digo-te, foi onde se estreou o Seinfeld. Gotham... Gotham Comedy Club. Comedy Club. Vamos lá matar saudades do... Vê lá ver. Ah, isto é muito giro, porque isto é... Chama-se internet, isto que eu estou a fazer agora. É uma coisa chamada internet. Vê lá, eu estriei-me aqui. Portanto, neste ciclo. Eu estriei-me aqui. É tudo contente. É tudo contente. É tudo contente. Tu estiveste aqui. E vou-te dizer uma coisa, foi das sensações melhores da minha vida. Material escrito por ti? Ou não? Material escrito por mim, claro. Escrito por mim. Bom público? Em inglês. Bom público? Isso foi o meu pânico. Então? Eu não sei se tu te lembras. Não sei que eu, às vezes, aprendi a pôr algumas capas. Todos nós aprendemos a pôr algumas capas. Mas eu sou extremamente... Aliás, como todos nós e, sobretudo, e os atores, acho que é um lugar comum dizerem isso. Mas eu sou extremamente inseguro. Eu acho sempre que não vou conseguir ou que não estou a fazer bem ou não sei o que. Mas vai. Não sei se te apercebeste isto quando nós trabalhámos, não sei o que, mas sou. A insegurança faz parte. Aquela coisa e qualquer coisa que me digam a mim, eu caio logo e tenho que me... E aqui, eu estava... Eu estou em Nova Iorque. Eu vou fazer um espetáculo. Ninguém te conhecia. Não estava a escolher. Mas eu, aquela coisa, tu estás a mil e eu, antes de entrar, eu estava nervosíssimo, nervosíssimo cá fora e, às tantas, estás a ver uma pessoa que está de fora e pensa sempre melhor que a de estar dentro. Veio-me isso à cabeça. E quem te conhece? Porque o meu pânico era assim. É que em Portugal, ouve lá, tu vais para cima de um palco assim, mesmo que não tenhas graça nenhuma. Oh pá, é o Ruiú. Não sei. É giro, é giro. Eu acho que é o contrário. Acho que é exatamente o contrário. Também é o contrário. Sim. Mas também há uma energia que tu transportas. É verdade. Tem-se ali um estado de graça inicial. Exatamente. Exatamente. E ali, eu, para já, eu fiz uma coisa numa realidade completamente desconhecida para mim, sobre uma realidade que eu também não conhecia, numa língua que não é a minha, que escrevi e tinha que ser interpretado nessa língua, para um público que não tinha uma referência de mim. Uma. E eu, às tantas, estava ai, 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 e de repente, para aí, cinco minutos de entrar em cena, mesmo há filme, aquela coisa de andares de um lado para o outro no corredor e não sei o que. Não, eu disse assim, 2010, ainda não havia esta disseminação tão forte das redes sociais e das coisas. E filmarmos e pôr nada. E filmar não havia. Eu tenho uma fotografia disso porque estava lá um amigo meu, o Arthur Ribeiro, realizador, não sei se conheces, que estava lá e que foi ver, estava na cidade também e foi ver e tirou-me uma fotografia. Por acaso, ele é ótimo realizador, ótimo diretor de fotografia. A fotografia ficou super desfocada. E quando eu entro e aquelas pessoas e assim uma coisa, e aquele momento mesmo, eu pensei, pá, isto não tem repercussão nenhuma. Deixa-te merdas. Deixa-te merdas mesmo, porque eles não sabem quem tu és. Se isto for uma merda, não tem repercussão nenhuma, porque tu não depende disto o dia a seguir, porque tu não estás cá já no dia a seguir, se for preciso. E, portanto, eu fui assim. Mas, mesmo assim, eu meto-me à frente do microfone, respirei um bocado de fundo e disse assim, vai. E comecei, e na minha primeira frase, que eu ainda me lembro, olha, era... Chuta, chuta, chuta. E tu diz assim, a minha primeira frase era uma frase que eles interromperam a frase a rir. E eu não tinha que, assim, eu chego e digo, I don't like sex. Pá, uma pessoa que diz que não gosta de sexo tem logo à partida uma coisa... E disseste que o tom é certo? Eu disse que o tom é certo. Não foi agora. Não foi agora. Não foi agora. Mas eu ia dizer, I don't like sex. I prefer ice cream. E depois eu fazia toda uma desconstrução da minha vida nova-iorquina e da não sei o que, não sei o que mais, a explicar este teorema e não sei o que. E as pessoas... Só que tu estares em Nova Iorque, na sala onde começou a sua dona Ellen e o senhor... Com nova-iorquinos a rirem-se-te. Com nova-iorquinos só no segundo espetáculo. No primeiro, não. E a rirem-se, epá, é uma grande sensação. Ficaste com uma teçãozinha. Houve ali um esboço sem direção. Fiquei, fiquei, fiquei. Não foi um esboço. Foi mesmo assim uma coisa. Sim, senhor. Extraordinário. Para cás, isso é coisa... Tu em palco é o mais parecido que tu tens da imagem. É uma grande direção. É uma grande direção. E as palmas é grande ejaculação. Exatamente. É mesmo um orgasmo. Não, as palmas... As palmas, não. O orgasmo, para mim, se queres que te diga, é o momento em que eu digo a última frase. Ah, sério? Aí é que... Ah, 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 ah... Então o que é que serão as palmas? É o cafuné a seguir? É o cafuné a seguir do orgasmo. As palmas é a pessoa com quem tu tiveste uma relação muito mínima de sexo e assim... Foi tão bom. Foi tão bom. Foi tão bom. Tu és mesmo bom. Vamos fumar um cigarro que tu mereces. Tu és muito bom. Ok. Tu és um stallion. Ok, graças. Amanhã repetimos. Amanhã repetimos. É super legal a coisa. Bom, vamos a mais perguntas. É Inês Nogueira. Heitor. Ai, coitado. Tens que me cortar, ó. Não, não. Ótimo. Tu és excelente. Tu és um maluco. Beleza, meu caro. Ah pá, não. Mas tens que me cortar. Inês Nogueira pergunta. Heitor, porquê é que não tem aparecido na televisão? Olha, por várias razões. Porque há uns tempos... Não estou sugesto com isto que está aqui, hein? Não estou sugesto com isto que está aqui. Eu estava a ver. Eu não estava ao Inês. Desculpa lá, mas houve aqui uma cascata que chamou-te à tensão. Eu não estava a concentrar-me em ti porque, entretanto, estava esse nome da cascata, que é exatamente, para mim, o final da peça. É uma torrente. É uma torrente. Mas não tens a aparecer a televisão. Porquê? Por várias razões. Primeiro, é pá, porque às vezes, nem sempre, nós, como atores, nos surgem os convites na altura que nós queremos. Exato. Certo? Depois, também, às vezes, chegam e nós não podemos. Eu tomei uma... Derivada, outra vez, daquelas minhas crises essenciais. Há dois anos, para aí, tive uma outra vez, disse assim, é pá, isto não sei o quê. Está a bater. O que é que eu vou fazer? It's time to move on. Vamos lá ver. Eu não sei o quê. Então, o que é que eu fiz? Por uma questão quase circunstancial. Não pensei muito. Eu matriculei-me numa universidade para fazer o mestrado de teatro. E, então, a minha energia toda do ano passado, pronto... Foi para os estudos. Foi para os estudos. Para ser estudante, mas mesmo estudante à séria. Estar numa universidade e não sei o quê. Pronto, um bocado mais velho, mas no meio da canalha toda. No meio da universidade. E fui para a Évora, que ainda por cima não foi aqui ao pé do sítio. Não foi aqui em Lisboa. Então fizeste residência lá? Tinha que fazer, de vez em quando tinha que ficar lá durante uns tempos. Pronto, obviamente que aquilo hoje em dia é tudo muito mais fácil com o e-learning, com as plataformas de coisa. É muito mais fácil porque nós podemos comunicar com os professores de outra maneira. Mas havia sempre, e sobretudo num curso de teatro, não podemos fugir ao presencial, e havia sempre pelo menos uma semana, 15 dias, uma semana, 10 dias por mês, uma semana, que eu tinha que ficar lá sempre. E sabes que às vezes também, eu também nesse ano, que foi o ano passado, desliguei-me um bocado, não é desliguei-me, a minha energia estava muito focada nisso. E às vezes a energia mexe muito com aquelas coisas, sem querer ser a parecer, porque não tenho nada dessas coisas de, ai, peço ao universo e ele dá-nos. Não, não tenho, assim, essa coisa tão simplista, não tenho esse discurso assim, mas é que é um facto, é que tudo é um, é que tu estás, quando estás num meio, num certo meio energético, esse meio energético puxa e está, pá, quando tu estás, se eu me der contigo regularmente, eu tenho... Algo vai mudar em ti. Não, 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 eu digo, claro, isso já mudou. Podia, claro. Não, mas há quem diga que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem mais nos damos. É pá, eu espero bem que isso seja verdade. Que as 5 pessoas com quem mais nos damos não sou nada. Mas há essa coisa, nós somos o resultado disso, não, nós somos das pessoas com quem mais nos damos, não é? Não quero, não quero, não quero, rejeito. Eu não quero saber quantas são as 5 pessoas com quem mais estás na tua vida. Não, não, por acaso, tranquilo, tranquilo, tenho as minhas pessoas que estão na minha vida. Mas, interrompite, não devia, se começasse a dar mais comigo, o que acontecia? Agora conclui. Não, mas quer dizer, se calhar, tinha outro tipo de, se calhar, combinávamos ir jantar e ver os teus filhos, como é que eles estavam mais crescidos, depois tu ias a não sei o quê, não dando, se calhar eu dou-me com outra pessoa, é pá, as coisas, de facto, às vezes, uma coisa puxa a outra e não sei o quê. E, de facto, isso, eu estava noutro meio e não estava muito aberto. E também, de facto, quando eu estava mais aberto, quando eu estava cá em Lisboa, não me acontecia aqueles, olha, vem aqui, pronto, isso tem uma razão. Um desalinhamento, um desalinhamento. Mas posso dizer também, em primeira mão, que agora que eu estou no segundo ano, o ano de fazer a tese, onde eu me propus... Fala-me da tua tese. Qual é que é a proposta? A proposta é pá, queres mesmo falar sobre a tese? É muito chata. Por enquanto ainda é, porque eu estou em fase de pesquisa, percebes? Porque eu quis ir, então já que eu estou à procura de cenas novas e de novos caminhos, então bora lá e te conheci, no meio deste, do meu primeiro ano da universidade, uma técnica que eu conhecia enquanto espectador, não enquanto ator, mas é uma técnica muito nova, digamos, e muita coisa, que posso dizer que o livro, um dos livros que eu vou agora, por acaso cá há pouco tempo, o autor a dar uma palestra. Mas o autor desse, de um livro que é dos mais importantes... Mas é um método? É uma técnica. Ok. É o site-specific approach, site-specific performance. E em poucas linhas, no que é que consiste essa técnica? Poucas linhas, sabes o que é que me atraiu? É que é assim, tu, com base nas circunstâncias que estão à tua volta, tu, se desenvolveres o teu trabalho, se o teu trabalho como ator for desenvolvido no sentido e o certo, tu podes, com qualquer coisa, fazer um espetáculo e fazeres uma performance. Eu, com essa técnica, aqui posso-te fazer um espetáculo teatral. Se eu quiser, e se me apetecer, e se tiver o tempo para... Pegar naquilo que tens... Claro. Aqui à tua... Todo o site-specific, é a especificidade do lugar. Isto é uma coisa que... A mesa, o computador, as câmaras... Não é preciso ter texto, é uma coisa muito mais... Agora, para uma coisa que também está a tomar muito mais conta das novas linguagens teatrais, que é a performance, em vez de ser aquela coisa mais institucional do texto, que é fantástica, que é preciso e que há autores maravilhosos e que nunca... Mas a performance agora é uma coisa muito atual. E às vezes até mistura-se um bocado o teatro com a dança e não sei o quê. Às vezes até umas coisas meio fecalhonas e não sei o que mais. Faz parte, faz parte. Mas pode não haver. E pode ser uma coisa linda e muito bonita e um novo tipo de espetáculo teatral. E é, porque está a ser feito e já se faz cá. E eu quis fazer isso. E então o que é que eu fiz? Peguei num texto e quero fazer, enquanto mergulho nessa técnica, site-specific. Mas eu não te respondi, eu peguei em poucas linhas. Ou seja, o que é que é isso? Sabes aquela coisa, que há um bocadinho o que tu fazes aqui, aquela sensação de liberdade que tu tens de... Eu até costumava brincar com a minha professora, que agora é a minha orientadora de estágio, a professora Ana Taman, que lhe dizia assim, epá, a técnica site-specific é assim, eu tiro a roupa em qualquer lugar. Estou à vontade. Estou à vontade. É aqui, com certeza, com licença. Não, mas dá-te uma liberdade, de facto, daqueles, sabes quais aqueles gás, aqueles músicos que andam com o seu instrumento, com a sua guitarra, com não sei o quê, epá, e chega a uma estação de metro, abre aquilo, estás indo e faz. Percebes? Mas isso dá-te, isso é, tipo, o supra sumo de, pá, essa liberdade total, não estás dependendo de nada, nem de um texto, nem de ensaios, nem de... Epá, isto é o tipo, é para a cena perfeita, quer dizer, para um ator, tu estás preparado para seres ator em qualquer sítio, a qualquer hora, com público, pouco público, muito público. E isso também, o que é que isso também atras? Atras. É também, de qualquer das maneiras, uma mudança também de mental, não é? Porque, se calhar, não é qualquer ator que está disposto a... A pôr-se nu. A pôr-se nu. Exatamente, pronto, exatamente. E, portanto, mas mais, eu ainda vou mais à frente, eu queria, através, concretizar a minha tese num espetáculo, de forma a cruzar o site-specific performance com a técnica budista. Ou... Cruzar ali. Aí é que estamos a jogar. E como é que vais fazer isso? Pois estou agora a começar, hein? Isso é muito fora. Sabes, para mim há uma pista muito fundamental. O site-specific e a performance têm que ter uma qualidade muito do aqui e agora. Tu tens que estar muito atento. Eu, para fazer um espetáculo com todas as condicionantes que tenho aqui, neste momento, tenho que estar muito atento a elas. Tenho que estar muito presente. Muito ligado. Muito ligado. O budismo... É desligar-te completamente. Não. O budismo trabalha muito a presença. Ok. Estarmos presentes no aqui e no agora. Mas aliás... A meditação. Ok. Sim. Eu ia pelo contrário. Sim. Mas aliás-te de coisas que não te interessam, não é? Também. Sim, sim, sim. Seres... É site-specific. Site-de-sido do lugar. É site-specific. Site-se calhar disse mal. A minha... A estas horas... Estás a ver. Ok. É mesmo isto. É isso mesmo. Então, vamos ver pela primeira vez. Mas eu... Portanto, a minha proposta... Ainda estou no princípio. Isto envolve muito porque eu tenho que fazer... Aí também vou juntar um bocadinho... Pensei... Porque vou juntar finalmente... Aquele arcaboei-se que me deu Nova Iorque. Sim. Porque eu tenho que fazer isto sozinho. Sim. Estás a perceber? Portanto, há um lado também, se quisermos, de stand-upper. Sim. De stand-upper comediante. Sim, sim. Sim. Mesmo não sendo comédia. É um sol. Pode ser. É um sol. Sabes que eu aprendi e quero sempre, com todas as faturas que tenha que pagar, eu não quero nunca que a minha cabeça faça distinção entre comédias e tragédias e dramas. Não quero. Epá, recuso. Recuso. Acho que isso é... Epá. E, por exemplo, epá... E isso é uma coisa... Achas que há sempre um lado cómico na tragédia e há sempre um lado trágico na comédia? Não acho que haja sempre, mas acho que ele só existe porque tu tens lá o resto. Certo. Eu tenho a certeza absoluta, Rui, se tu não tivesses o teu grande modus operandi na comédia, que és um excelente ator cómico e eu não sei se tu farias o que tu estás a fazer agora com o teu personagem que é fortíssimo e brilhante. Se fosses só orientado para uma coisa, tu não tinhas... Era só uma cor. E tu tens várias cores ali. Percebes o que é que eu estou a dizer? E isso, embora tu não ponhas comédia, mas é o teu passado. E tu não te podes distanciar porque esse, por acaso, ele tem um nome bonito, o teu personagem. Mas tem, o Heitor. Muito lindo. Já brinquei muito com o Heitor, porque eu sou o malfeitor. O malfeitor. O teu Heitor vive no teu Rui Unas. Sem dúvida. Eu vou lá buscar coisas do Rui Unas. Que estão engafetadas, felizmente, engafetadas. Mas se calhar se o Rui Unas não tivesse uma parte que se calhar... Estamos a pôr na hipótese. Eu, para mim, acho que não é um se calhar. Acho que é uma certeza. Mas se ele não tivesse lá todo um caleidoscópio que tu foste buscar e se não tivesse lá a tua parte cómica, se calhar ele não saía assim. Não saía tão forte. Tão complexo, não é? Tão complexo. E não vais utilizar a comédia especificamente. Mas está lá. É como se a gente tivesse um cozido à portuguesa. E se calhar tu só vais os tirar de lá... Isto é ótimo, um vegetariano, falar de cozido à portuguesa. Se calhar só vais tirar de lá uma batata. Não, quanto mais não seja, ela tem que estar lá para eu anulá-la. Entendes? Sim, exatamente. Mas não é preciso anular. Porque tu, para tirar a batata e dizer assim, pá, que batata, que espetáculo, sabe tão bem, ela tem o sabor do chouriço de carne. Ah, ahá. O chouriço de carne não está na batata. Ok. Mas não vês, mas está lá. Ok, ok. E o teu heitor é a batata do teu cozido... Oh, vou escrever um livro! Eu vou escrever um livro! Vou dar um arco-chave. É por isso que vais ser mestre. É por isso que vais ser mestre em tiado. Estás a ver? Já estou quase, falta um ano. Mas, isto nós falamos muito, estás a ver? E eu estou curioso porque é que o Cascata da Esporra vai me perguntar. Cascata da Esporra! Que horror! Este programa, isto é bom porque eu tenho acesso à biblioteca. Bem-vindo à internet, Heitor. Bem-vindo à internet. É verdade. Mas, isto, neste ano onde eu estou muito mais situado a fazer isto e a bolar isto mais sozinho e não sei o quê, eu, estás a ver, lá estão as coisas das energias. Eu disse, é pá, não pode ser. Não pode ser porque foi um ano em que saiu dinheiro, 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 porque eu tinha que fazer a vida em Évora. Estava com pouco trabalho cá por gasto as coisas. E, então, vou regressar proximamente à televisão, vou fazer um novelame. Vais novelar outra vez? Vou novelar. Na TV? Na TV, sim, senhor. Quando é que a estreia? Faz ideia? Não faço ideia. Mas, pronto, isto para responder especificamente... O Heitor vai outra vez a aparecer na televisão. Ai, que nervos! A Cascata dos Parra diz, que é o melhor nome de sempre. Ao Heitor Lourenço, gostaria de pedir que contasse a história. Já foi. Já foi, já foi dito, já contou. Cascata, peça imensas. Contem essa torrente de sêmen que não vai acontecer. Gonçalo Pereira, boas, Lorda e Heitor. Heitor, conta a história mais incrível que tenha acontecido e qual o maior desafio profissional até o momento. Cumprimentos a toda a equipa, maluco, pela essa. Muito obrigado, Gonçalo. Obrigado, Gonçalo, pela pergunta. É daquelas da Algebeira, não? O melhor desafio profissional. É, e eu sabes que eu tenho sempre uma resposta da Algebeira também, pá, porque é uma pergunta. Não quero-me desprezar ao Gonçalo, porque é uma pergunta muito... Pá, mas eu sempre aprendi, porque não é por não... Às vezes até por Melindos, ou porque... Porque sabes que eu sempre tento pôr a mesma carga e o mesmo esforço em qualquer coisa que eu faça. Seja na revista, seja na... Sem distinção. Em Shakespeare. E eu aprendi a ter uma resposta preparada para isto. Que o meu mais incrível desafio profissional é o que vai ser. É o que vai ser, ok. Estás a perceber? Portanto, agora eu estou embrunhado de nenhum, que ainda estou no princípio... Já preferiste a personagem educada? Os primeiros tempos são uma merda. São uma merda, são uma merda. E o público não percebe isso. Não sabe, não sabe. Porque tu tens a sensação que estás a gravar... Na televisão, porque no teatro é diferente. Mas na televisão tens a certeza para ti que tu estás a gravar alguma coisa... Que ainda não está lá. Que não está lá. Não está lá. Não está, porque está um esboço. E sentes-te até um bocadinho para o canastro. É, sim, sim, sim. Estás a perceber. Se forem espertos, normalmente se acontece, o pessoal da novela põe... As primeiras cenas que fazemos, um bocadinho lá mais para a frente. Não são as primeiras a aparecer. Pois pá, mas hoje em dia não. Hoje em dia... Seria o correto, não é? Para diluir, não é? Mas muitas vezes começamos a... É natural, estamos a gravar. Não sabemos o que é que vai ser. E quando ela está mesmo lá, 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 é a meio da novela quando tu já sabes quem é. Quando tu já és mais... Como é que se chama a tua pessoa? Não posso dizer. Quando tu és mais... Não posso dizer nada mesmo. Imagina que és o Miguel. Quando tu és mais... Vai haver uma altura na tua vida em que tu és quase tanto o Miguel como o Heitor, porque passas grande parte do teu dia a gravar, não é? Por exemplo, eu vou dizer, eu já estou a gravar duas semanas, estou muito no princípio, e só hoje, antes de vir para aqui, estive a gravar, e só hoje é que eu fiz uma cena em que eu acho que despontou alguma coisa que é verdadeira naquele personagem. Só que eu já gravei 50 cenas para trás, porque o ritmo é... Acaba ao espectador conseguir detectar. Olha, foi aqui. Ah, vê-se mesmo que ele está a patinar. E faz a mínima vez. Está só a demitar texto. Nem sabe, nem sabe o que é que está a fazer. É tramado. É tramado, é horrível. E essa ansiedade o público não percebe. E é recorrente e é cíclica, porque é assim, é o tal desafio que tu disseste há pouco, sempre que aparece um projeto novo. Claro que em teatro é diferente, porque em teatro esse processo de descoberta é oculto, não é? Porque quando vais para o palco, à partida, às vezes acontece, não é? Vives para o palco e ainda meio... Sim, também acontece. Também acontece. Já me aconteceu, sabes? Já me aconteceu. É uma história que eu conto sempre e não me orgulho nada. que nós, era eu e a Helena Isabel, a fazermos um monólogo, quase, mas éramos só os dois. Um diálogo. Um diálogo, mas eu quase digo monólogo porque tínhamos muitos monólogos. Chamava-se A Separação. E foi vendida, foi a Maria Lia Pera, grande atriz, que passou esse texto, acho que foi à Rita Blanco, depois a Rita Blanco deu ao Almeno, o Gonçalves foi quem ensinou e, apá, e nós, o Almeno, por pôr-nos fazer aquilo, a peça se chamava-se A Separação, é um casal que começava a discutir, no princípio da peça, a discutir, a discutir cada vez mais e a peça acabava com a separação deles. E em comédia. Portanto, é uma energia, um ritmo completamente diferente. E, quando nós começámos, por uma circunstância, nós começámos a ensaiar, lembro-me perfeitamente, começámos a ensaiar no finzinho, no fim do ano, final de dezembro, e tínhamos a estreia marcada para 20 e tal de janeiro. Sendo que eu estava a fazer uma novela e tinha decores no Algarve. Tem fim para ensaiar, não havia? Não havia. E tu sabes, não é uma coisa como orgulho e não é uma história assim não sei o quê, mas aquilo era, eles estavam a mudar de casa. E então, o cenário, era muito giro, o cenário era caixotes e caixotes e caixotes, e eu e a Helena disse, é pá, isto não vai ser possível. É muito texto. Eu tinha a altura de dizer assim, olha, agora tu vais-me ouvir. E pim, 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 e eram duas folhas à quatro e eu pá, 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 pá. E, sabes o que é que se fez? Eu nunca tinha feito e nunca mais voltei a fazer. Teleponto. Eu tive teleponto, eu e a Helena. Lá ao fundinho do teleponto. Não, era maravilhoso. É porque aquilo era caixas e então havia uma caixa mesmo assim. Com o texto. Não era um computador, um ecrã. A passar o texto. E tínhamos uma senhora que tinga, 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 tinga. Eu, escurzado será dizer, também me conheço um bocadinho, que eu era assim. Eu quando não me lembrava do texto fazia. Eu vou dizer uma coisa. É porque a Helena tinha uma técnica fabulosa. A Helena, fantasticamente, serenamente, olha, tu vais agora ouvir. E pronto. Passava aos olhos, que eu não sei como é que ela fazia, ela metia uma página de texto que dava no computador só de fazer assim, varria aquilo. Espetacular. Bom, há atores que usam auricular. Sim, sim, sim. Nós gostamos da canção. Sim, sim, mas eu não consigo. Isso faz, sabes, que para mim faz muito parte. Para mim, porque há muitos atores, por exemplo, atores brilhantes de outra geração, só trabalhavam com ponto. Era uma coisa que era auriculada à altura. Era um senhor. Exato, nós temos que explicar. Há muita malta jovem que não sabe o que era isso. Não sabe, não sabe. Havia uma personagem no teatro. Eu não sou, a minha experiência de teatro é muito reduzida. Mas eu sei, naturalmente, que isso acontecia. que é uma figura que ficava ali à boca de cena, não é? Ali no meio, numa caixinha. Aliá, até houve uma caixinha, exatamente. Uma caixinha e tinha o textinho e... E depois passou. Não houve essa caixinha porque o teatro também modernizou e estava nos bastidores. Ok. E depois dizia o texto e havia atores brilhantes que... Que também é uma técnica louvável. É uma técnica. Vamos lá fingir, nós passamos a nada. Eu não tenho essa técnica. Eu não sei trabalhar com um ponto. E eu ainda trabalhei em teatros. Olha, no Dona Maria, aliás, até fizeram uma peça, premiadíssima há dois anos, sobre o ponto da Dona Maria. Sim. Que era brilhante. E era uma coisa instituída e que ajudam muito nos ensaios. Sim, sim. Percebes? Aliás, até havia um ponto que é conhecidíssimo na história do teatro português, que não sei se já ouviste, que é aquele ponto que estava lá na caixinha e o ator começava... E ele contesta à frente e dizia, vais bem, vais bem, vais bem. Não te preocupes, vais bem, vais bem. Não era a gozar, era, vais bem, continua, vais bem. Continua, tu és capaz. Vais bem. E quando o ator patinava, dizia assim, vais tão mal, vais muito mal. Vais mal, vais mal. Vamos fazer um comentário. Era um comentador. Era um comentador de uma coisa. Vais muito bem. Isso, isso, dá. Mas não pontava, não dizia nada. Só comentava. A caixopa do... Vamos passar aqui. Temos que passar. Temos que passar. A caixopa do bigode farfalhudo, que é um excelente nome, o que é feito de si e projetos futuros. Já falámos sobre isso. Falámos. Mas só das farfalhudas golas. Ora bem. Daniel Mota, estou aqui num assunto, que eu sabia que mais tarde iria ser, até porque tu foste das primeiras figuras públicas, que me recordo, assim, publicamente, a assumir o budismo como não uma religião. Tu vais já dizer que não é uma religião. Sim. É uma filosofia, podemos dizer. Mas vamos então responder a esta pergunta. Como é que é ser budista em Portugal hoje em dia? Isso é muito diferente de há 15 anos. Era uma coisa que meia-te ter resta de ser budista há 15 ou há 20 anos. Sim. Ou ainda hoje o é. Não sei muito bem responder isso, porque lá está. Estou-me a cagar. Muito bem. Como bom budista que és. O budista está-se a cagar um bocadinho, não é? Sim. Mas, não sei. Agora, hoje em dia, é diferente. Mas, quer dizer, ser budista em Portugal, não é muito diferente do que ser budista... Eu nunca me entendo. Aliás, essa coisa que tu dizes, a primeira pessoa a assumir, foi uma coisa muito pacífica. Eu nunca me assumi como budista, ou nunca fiz nenhuma... Foi uma coisa, para mim... Mas, a partir do momento em que se descobriu isso... Sim. Vamos lá aproveitar este filão, não é? Foi o que me safou no avião, sabes? A sério? Voltámos à história. Voltámos. Estás a ver-te. E, ainda por cima, sou eu a puxar. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. Porque ele... Eu disse assim, quando aquilo já estava a dar pão torto, e depois vocês vão ver... Na história, metafós ambulante, vão lá. Metafós ambulante, mas quando aquilo já estava a dar pão, que nunca mais, e ele já a ver que aquilo não batia nada e não sei o quê, eu próprio, que estava com uma grande presença de espírito, porque eu, de facto, estava... Tinha estado a meditar, é verdade, eu tinha estado a meditar, não a dizer a coisa, mas... A recitar o Alcorão? Mas estava bem, estava calmo e estava muito bem. Ele estava muito mais aflitos do que eu. E eu, tranquilamente, disse assim, mas olha, eu, no meu país, tenho uma profissão pública, se isso servir de alguma coisa, porque se calhar não serve... Vão à net. Vão, façam google no meu nome. E eles olharam assim uns para os outros, lá gostaram a ir, mas fizeram e nunca mais me esquece a polícia. Quando põe no meu nome, disse assim, ô mon dieu, mas c'est vrai? Ele é budista? Ele é budista? Ele é vegetariano? Portanto, foi isso que me safou. O budismo. Como é ser... Sabes que eu nunca... Isto é um bocadinho difícil de responder, porque eu nunca escolhi a via budista para ser um budista. Quero com isto dizer que eu fui para me aprofundar um bocadinho como... Ser humano. Como ser humano. Portanto, como é ser budista em Portugal, eu não sei muito bem porque eu não me considero, não penso todos os dias, eu sou um budista e estou em Portugal. Não, eu estou empenhado em saber o que é ser humano. No autodesenvolvimento. No autodesenvolvimento. E se o Daniel me perguntasse como é ser um ser humano em Portugal, eu talvez tinha outro tipo de resposta. Mas pronto, se calhar o rótulo budista, como é ser budista em Portugal, é pá, é um bocadinho, sabes que é... Por isso é que eu às vezes vou muito para... Eu tenho uma grande... Há uma grande sorte em Portugal, que as pessoas que estão próximas do budismo em Portugal, nós temos uma grande sorte. Portugal já está na moda para os grandes mestres tibetanos antes da Madonna. E destes turistas todos. Os grandes mestres da atualidade budista mundial gostam mesmo muito de Portugal. Há um senhor que se tornou o meu professor, que era professor do Dalai Lama, imagina, sou muito bem relacionado, e tenho um relato disso, estás aqui como pessoa com um grande português. Partilha o mesmo mestre. Partilha o mesmo mestre. Partilha o mesmo mestre. E pronto. E ele houve uma vez que veio cá, já muito velhote, já partiu, já não está entre nós. Eu inclusive já conheço a reencarnação dele. Uau. Já estive com um miúdo pequenino. Uau. E coisas estranhíssimas, mas pronto, depois derivamos muito. Mas a primeira vez que eu o vi, o miúdo fez-me exatamente a mesma coisa que a primeira vez que eu vi, que eu conheci este meu professor. Foi o quê? Eu cheguei-me ao pé dele e ele tem os livros, não sei se já viste algum dos livros dos textos de tibetanos, são assim umas, tipo assim, uns paralelipipos, umas coisas assim. São umas tábuas. São umas tábuas. Que depois se vão lendo assim. E ele, eu fui lá e... Lá onde? Fui lá, ele veio cá a Portugal. E quando eu fui, quando eu o conheci, ele pegou naquilo e fez-me assim. Deu-me com aquilo na cabeça, que aliás é uma coisa... Uma prática corrente. Uma prática corrente, porque diz que os textos, como aquilo é um texto tão sagrado, é bom bater-te na cabeça. Toma lá, toma lá. Mas ele, a primeira vez, ele deu-me com aquilo na cabeça e riu, 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 riu. E quando eu vi a sua reencarnação, isto se calhar é um bocadinho desquisito para as pessoas. É pá, fogo. Mas para mim não tem nada e aprendi a conviver muito bem com isso e é uma coisa normal. Quando eu vi o miúdo pequenino, muito pequenino, com quatro anos, ele olha para mim, pega no livro e paz e desata-se a rir. Pai, foi um flash, de repente, de anos, tu teres a mesma ação, a mesma primeira ação quando tu conheces a pessoa. O que é importante é que ele não faz isso a todos. Esse que é a mata e rir. Esse que é a rir. Esse que é a rir e faz aquilo e rir. Não sei, pois, se calhar... Mas, gente, isto ali é quase um déjà-vu? É isso que... Quase um déjà-vu? Quase um déjà-vu ou quase como se fosse um... Eu próprio, se calhar, a nível mental eu estabeleci uma continuidade daquela pessoa que estava ali e, de facto, porque os processos, já falámos sobre isso, acho eu, o processo de escolha de quem é a reencarnação de quem é um processo muito apurado. Sim, sim. Passa por muitos escrivos e não sei o quê, portanto, e há toda uma ciência mesmo, uma ciência budista, que o budismo é muita coisa. Aquilo que tu estavas a dizer pode realmente ser também uma religião e eu encaro, hoje em dia, eu encaro como uma religião. As minhas práticas diárias que eu tenho que fazer... São rituais religiosos. São uma opção religiosa, mas também é uma filosofia de vida. Também é uma ciência. Pronto. Mas, isto, não perdendo de vista isto, nós temos muita sorte e, portanto, nós somos visitados muitas vezes por grandes... Eu tive a sorte de conhecer pessoas muito importantes ao nível do budismo mundial cá em Portugal. e de ter tido... Então, é uma vantagem, de certa medida, ser budista em Portugal. É uma vantagem ser budista em Portugal. Ok, ok. Percebes? Acho que o budismo em Portugal, farto-me de falar muitas vezes nisso, mas se calhar devia ter um outro tipo de... Por exemplo, eu se quero ir a um templo budista é muito difícil. Porque não há. Há, sim, algumas... Há alguns sítios... O budismo tem várias vertentes, não é? Sim, várias vertentes, sim. A tua é a...? A minha é do budismo tibetano. Tibetano? Tibetano. Do Dalai Lama, acho. Sim. E, pá, e se calhar... Mas, pronto, é uma... Isso é uma condicionante de viveres. Lá está mais uma minoria. Sim. Mais uma coisa a dar uma amor. Deixa-me fazer-te uma pergunta... Não sei se já te fizeram isto alguma vez, mas... Qual foi a última vez em que, segundo a tua prática, filosofia budista, sentiste-te que falhaste enquanto budista? Todos os dias. Todos os dias. Sabes que o budismo, através da meditação no fundo, é quase como tu, em vez de estar sempre a olhar... Um autoconfessionário. Em vez de estar sempre a olhar para fora, é olhar um bocado para dentro. E essa prática, tu estás-te sempre constantemente... Não diga por em xeque, mas estás constantemente... A autoanalizar? Presente e consciente daquilo que tu és. E há muitas das coisas que... Dá-me um exemplo prático. Epá, olha, não sei um exemplo prático. Olha, mas não é nada de grande... Não, por exemplo, uma discussão que tenhas tido. Quanto exaltas... No trânsito, no trânsito, eu, por exemplo, muitas das vezes... És pouco budista. Epá, sou zero budista. Às vezes, em trabalho, um bocado por causa de eu ser... Aquilo que estávamos a falar há bocado, de eu ser muito inseguro, que não é nada uma coisa... Essa insegurança tem a ver com uma coisa que no budismo tem que se destruir, que é o ego. A insegurança é muito pouco budista, não é? A insegurança é muito pouco budista. Porque tem a ver com o ego e com a afirmação do ego. Certo. E eu, o facto de eu ser muito inseguro, e muitas das vezes isso, até eu às vezes até posso ser... E tu, com certeza... Epá, nós tivemos, de facto, nós trabalhámos durante bastante tempo e o teatro mesmo, que seja uma semana, como nós estávamos a falar, é uma coisa de grande intimidade. Nós, os atores, estamos ali... Como família, somos família. Somos família e temos... Sabes que o contracenar é uma coisa muito íntima. Havia de haver relações familiares, relações sexuais, relações de amizade e relações de contracena, porque é... Nós estamos a entrar dentro do outro e à espera que o outro nos dê... Não, e nós só brilhamos se o outro nos der. Nós somos dependentes do outro e quanto mais generoso eu for para ti, mais tu serás para mim, não é? Claro, claro. Uma boa cena é quando isto acontece, não é? Sim, completamente. E tu, com certeza, que eu... Durante esse processo de trabalho, eu não fui sempre e nunca... Não fui geralmente um homem santo e um homem bom. Eu passava muitas vezes e, se calhar, até nós tivemos algumas vezes de... Não me lembro. Acho que contigo não aconteceu. Não, acho que não. Mas, é pá, e isso às vezes quando tu passas por essas coisas e não as conseguiste travar a tempo ou elas aconteceram, a mim isso faz-me pensar que eu não sou um bom budista. E às vezes, por exemplo, há muito pouco tempo. A vida tem muito pouco tempo. Muito. E eu acho que tu deves fazer... O budismo ensina-te que, no fundo, há a aproveitar da melhor maneira esse tempo. E muitas das vezes eu não aproveito da melhor maneira esse tempo. Eu, se calhar, em vez de estar a praticar e a desfrutar do agora e não sei o que, eu, se calhar, é pá, de vez em quando, se calhar vou para um processo de inconsciência, como eu chamo, de... Temos que é de ansiedade, de... Não sei, às vezes uma pessoa vai... O próprio facto de tu o tires em pantorrar e achares que tu vais ficar bem a comeres um prato extraordinário, ou o facto de tu meteres num centro ao bobeiro, não sou também muito isso. Mas sim, como exemplo, não é? Mas percebes, ou te meteres, por exemplo, uma tarde às vezes, apetece-me a mim ir a FNAC, comprar CDs e DVDs e não sei o quê. Isso é uma coisa que é um... um waste of time, uma perda de tempo e que não serve para nada, estás a perceber? E aí não estou a ser bom disto. Muito interessante. Bruno C. Olá, Lorde. Heitor e restante de equipa. Já há muito tempo que não vejo o Heitor na televisão. Se fosse diretor de programação da TVI ou da SIC, que programa é que tiraria do ar e qual aquele que voltaria a pôr no ar? O que voltaria a pôr no ar é o Bem-vindo a Meirais. Já sei. Já sei. Não sei. Ficaste lixado com isso, não ficaste? Tchau, tchau. E aí